Oi gente, tô aqui na Tokstok, vamos dar uma olhadinha nos preços Olha esse copo, que eu achei ele simplesmente belíssimo 650 ml, tá de R$ 42,90 E tem ele aqui ao lado de 450 ml, tá saindo no valor promocional de R$ 32,90 E ele na Coambá, tá de R$ 29,90, olha que lindo E esse outro tá de R$ 35,90 Gente, muito lindo esses copos, eu amei Aqui na Tokstok tem umas peças bem legais Olha esse organizador de facas, eu gostei da ideia, achei bem interessante Deixar dentro da gaveta com as facas bem organizadas R$ 58,99 E olha só que linda, essa lixeirinha, eu gostei É de 2,5 litros, tá em promoção por R$ 35,90 Olha gente, que lindo, esse modelinho de garrafa térmica É de 1 litro, só tem disponível nessas duas cores E tá no preço promocional de R$ 129,90 Minha gente, não esquece de deixar aquele like nesse vídeo Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Porque eu sempre estou postando os vídeos bem legais O bol tá de R$ 32,90 E essa outra cor eu também amei Tá simplesmente maravilhosa Aqui ao lado tem esse prato, nesse tom mais neutro Vou pegar pra gente olhar bem de perto Gente do céu, quase cai da minha mão Por mais que eu pegue as peças com cuidado Ainda corro esse risco Mas graças a Deus que não caiu Porque eu não tenho dinheiro pra pagar Tá de R$ 39,99 Cada taça tão chique e elegante Que tem aqui na Tokstok Olha só gente, chega, tenho até medo de pegar Mas ela é lindíssima Tá de R$ 25,99 Super apaixonada nesse modelinho aqui Olha que linda ela é É uma peça bem frágil Tá de R$ 42,90 Mas mesmo assim, com muito cuidado Eu vou me arriscar em pegar Pra mostrar bem detalhado pra vocês Já vou colocando lá de volta Com muito medo de não quebrar Mas ela é linda, gente Essas lindas xícaras com pires Tá em promoção R$ 35,90 Vou pegar um aqui pra gente dar uma olhada bem de perto Confesso que peguei com muito medo de não quebrar Olha que linda Parece mais uma louça portuguesa E super combina com esse prato branco Com estampa florais Pra fazer aquela mesinha posta Por café da manhã Com um suplá bem no azul fechado Ia ficar lindíssimo A xícara é maravilhosa Eu fiquei apaixonada E tá num precinho promocional De R$ 35,90 Eu simplesmente amei Esse pratinho com essa estampa florais Bem primavera Tá de R$ 29,90 É um pratinho de sobremesa Esse prato raso também tá de R$ 29,90 Na mesma linha da xícara com pires Que eu já mostrei pra vocês Tem o prato fundo Que tá no valor promocional também De R$ 32,90 E o pratinho de sobremesa Tá saindo por R$ 27,90 Olha que lindo, gente Pra montar uma mesinha de café da manhã Com um suplá azul marinho Ia ficar perfeito Olha só, minha gente Que lindo Esses copos Aqui na Tokstok Tá de R$ 22,90 Olha esse modelo São copos em vidro Eu tô apaixonada Um copo bem riquíssimo Simplesmente amei Esse tá de R$ 12,90 Aqui ao lado tem esse outro modelo Aqueles copos maravilhosos Que você só vai encontrar aqui na Tokstok Esse também tá de R$ 12,90 As peças aqui da Tokstok Mesmo estando em promoção Tem um valor bem elevado Esse copo tá de R$ 29,90 Mas são copos lindos De excelente qualidade Exclusividade Aqui da Tokstok Não é porque a gente não pode fazer o investimento Que a gente não pode dar aquela olhadinha Esse tá de R$ 12,90 Gente do céu Dá uma olhada nesse escorredor de pratos Eu fiquei encantada Ele é simplesmente maravilhoso Vem com essa bandeja Pra estar escorrendo a água Lindíssimo Bem fora da minha realidade Mas eu amei Tá de R$ 219,90 Olha que esse preço é promoção E pra quem não abre mão De uma geladeira bem organizadinha Olha esse organizador de ovos Com tampa Uma peça em acrílico Que a gente tirando a bandeja Dá pra usar de outra forma Também pra guardar as coisas na geladeira Tá de R$ 62,90 Olha esse organizador de verdura Com esse cesto Ideal mais pra folhagem De 5 litros É em acrílico Também vem com tampa E dá pra ser usado de várias formas Porque essas peças são versátil De R$ 69,90 Esse não tá com valor promocional Aqui ao lado tem esse potinho Que tá de R$ 45,90 Olha só que lindo Esse secador de salada Essa cor branca com cinza Tá muito bonito R$ 109,90 Esse fatiador espiral Aqui ao lado Tá de R$ 89,90 Essa travessa redonda 21 centímetros Está em promoção R$ 59,90 Ela era de R$ 69,90 Porta frios R$ 89,90 Ele é em vidro Achei bem interessante Porque a gente vê mais eles em plástico Gente, olha esse triturador de legumes Que lindo ele é Tá em promoção Por R$ 89,90 Era de R$ 119,90 Tá por R$ 89,90 Quejeira Por R$ 29,90 No valor promocional Olha gente Essa latinha Pra colocar açúcar Que linda A tampa é em madeira Não tá com valor promocional Tá bom Tá saindo no valor De R$ 69,90 Aqui ao lado Tem esse pote Por R$ 79,90 Ele é de 900 ml E esse outro Tá de R$ 59,90 Olha só Como ele é lindo Eu amei Gente Vamos dar uma olhada agora No valor dessas jarras Aqui na Torque Stock Essa aqui ao lado Tá em promoção Ela é bem pesada Gente Tá de R$ 49,90 Essa outra É um modelinho Bem lindo Com tampa hermétrica Em bambu Tem essa alça aqui Pra auxiliar Na hora de pegar Ela é um material Bem frágil Tem que ter muito cuidado Na hora de usar Tá de R$ 99,90 E olha só Que linda Essa Eu amei Tá de R$ 139,90 E esses potinhos Com tampas Hermétrica Em bambu Esse modelinho Aqui tá com valor Promocional R$ 52,90 Esse outro Aqui tá de R$ 55,90 E esse modelinho Aqui tá saindo Num valor De R$ 62,90 Centavos R$ 53,90